Na minha mão o coração balança Quando ela se lança no salão Pra esse ela bamboleia Pra aquele ela roda a saia Com o outro ela se desfaz da sandália Porém depois que essa mulher espalha Seu fogo de palha no salão Pra quem que ela arrasta a asa Quem vale apagar a brasa Quem é que carrega a moça pra casa Sou eu Só quem sabe dela Sou eu Quem dança com ela Sou eu Quem manda no samba Sou eu Coração na minha mão Suspira Quando ela se atira No salão Pra esse ela pisca o olho Pra aquele ela quebra um galho Com o outro ela quase cai Na gandaia Porém depois que essa mulher espalha Seu fogo de palha No salão Pra quem que ela arrasta a asa Quem vai me apagar a brasa Quem é que carrega a moça pra casa Sou eu Só quem sabe dela Sou eu Quem joga o baralho Sou eu Quem brinca na área Sou eu Com a peça Com a peça Com a peça Com a peça Com a peça